Não, não é ela. Não pode ser. Rumores dos Tenac. Glifos analisados. Livro. Um pequeno livro de glifos em pergaminho de baixa qualidade, ilustrado com rascunhos de invasores Tenac implacáveis. Rumores dos Tenac. Por Arã viajado. Como já devem saber a essa altura, queridos leitores, existem poucos mistérios sobre o Sol que eu ainda não expus. Entre esses poucos, há um que incita o medo em qualquer membro da verdadeira linhagem Karja. O aterrorizante enigma dos Tenac sanguinários. Mas independentemente do temor que eles inspiram, eu tomei como meu dever sagrado lançar luz sobre esses habitantes primitivos do Oeste, nascidos e criados onde o Sol desaparece no horizonte. Então, eu arrisquei vida e corpo para marchar aos confins da civilização. Infelizmente, meu progresso foi interrompido pelas muralhas de Ocásia, ainda recuperando-se da destruição trazida pela última invasão Tenac. Eu exigi que seus portões colossais fossem abertos para mim, mas os corajosos falcões da fortaleza não puderam em sã consciência permitir a passagem deste explorador de reputação imaculada. Ao ouvir sobre as experiências em primeira mão, eu me resignei ao perito julgamento deles. É verdade. As histórias abomináveis deles eram, infindas. Eles falavam de hordas de invasores que perseguem máquinas desconhecidas até mesmo para os caçadores carja mais experientes, empalando-as com lanças cortantes duas vezes maiores que homens feitos. Assim como a blindagem em forma de carapaça, essa arma é produzida dos ossos não só de máquinas, mas também dos próprios irmãos caídos em batalha. Uma noção tremendamente horrenda, mas isso me levou a fazer um questionamento para o qual nunca desejaria ter encontrado a resposta. Qual é a inclinação do Tenac quanto o canibalismo? Devo alertar aos mais fracos de coração e estômago para que não leiam depois deste ponto, já que as seguintes revelações abalaram até mesmo a mim. Apesar de os Tenac não consumirem carne humana para subsistência, como sugerem alguns rumores, a verdade é ainda mais pavorosa. Eles bebem o sangue dos inimigos para absorver as memórias deles ritualisticamente. Alguns até insistem que os brutamontes infundem-no na pele, como se faz com pena e tinta. E sangue não é a única coisa que eles sacam de seus oponentes, ah não. Preparem-se, caros leitores, pois os Tenac roubam crianças, crianças, durante as invasões, só para criá-las sob suas tradições brutais. Um destino tão terrível que nem o pior dos inimigos deveria receber. Então, como vocês podem ver, eu averiguei que o oeste não é proibido por maldade, mas por pura necessidade. Os portões de Ocasia guardam um perigo que fazem os tão mortíferos nor aparecerem em uma creche de bebês inofensivos. Quando retornei à paz e à glória de Meridiana, agradeci ao sol por ter sido poupado de um destino sangrento. E aí E aí E aí Obrigado.